Olá pessoal, vamos fazer aqui o nosso presépio, certo? Vamos utilizar aqui essa caixa, alguns pedaços de isopor, esse pedaço de isopor você vai fazer os corpinhos do pai de Jesus, a mãe, certo? É só ir cortando, vendo aqui o tamanho, olhando dentro da caixa, é aqui que vai tirando. Você pega uma lixa. E vai só acertando, até ficar assim, certo? Aí com alguns pedaços de isopor, já medindo aqui o tamanho que eu quero que fique, certo? Aí aqui eu vou dando forma à ovelha, ao menino Jesus, certo? Vamos ver quem vai criando aqui. Então eu vou pegar essa caixa de sapato e colocar saco plástico nela. E esse presépio aqui vai ser de tecido, né? Aí eu preparei aqui, ó, essa mistura aqui de cimento, areia e água. Vou colocar essa consistência aqui. Aí com um pano velho, ó, umedecido, vou encharcar tudo aqui e vou armar assim, ó. Então eu quero que fique assim. Olha só de colocar aqui. E aí 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 Pronto pessoal Já terminamos de montar aqui Certo Agora vamos esperar secar por 24��ções águas pra gente pintar Deixe rústico mesmo Mas vocês podem estar usando as cores que vocês quiserem Usem a criatividade Para vocês montarem o preservo de vocês, certo? O mais simples possível Esse é o mais simples que eu encontrei Certo? Até mais tarde Ó pessoal como ficou Já secou aqui um pouquinho Certo? O nosso preservo, as personagens Aí fiz o burrinho Aí com essa lixa fina aqui Vou estar lixando todo ele Fiz também As ovelhinhas Ó Certo? O menino Jesus A mãe e o pai de Jesus E o presente Agora eu vou Soltear a caixa aqui Como ficou Todo por dentro Puxa Certo? Agora eu vou Coloquei na lixa Certo? Não Certo? 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 Então ficou assim Certo Aí eu coloquei esse isopor aqui Que eu vou tirar ele agora Eu coloquei esse isopor aqui pessoal Só pra dar esse formato aqui de casa Certo Deixa eu dar uma limpadinha aqui agora Ó pessoal Aí eu comprei aqui essa vela artificial de LED Que eu vou colocar aqui Vou dar um jeito de colocar ela aqui E aqui atrás Eu já fiz um buracozinho também Pra poder encaixar ela com alguma coisa Com um pedaço de arame Então o presépio fica assim E a pintura vai ficar a critério de vocês Certo? Eu vou pintar Não vou fazer pintando com vocês agora Porque foi só a dica que eu dei E a pintura vai ficar a critério como eu disse De vocês Ok? Eu só vou voltar agora com o nosso presépio Já todo pintado Então pessoal Finalizado ficou assim ó O nosso presépio de Natal Certo? Muito fácil de fazer E pra você que não fez ainda Corre lá Ainda dá tempo de fazer Ok? Me mostra também lá no grupo New Arts com Amor Do Facebook Que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo Ok? E pra quem já gostou e chegou agora Se inscreve no canal Ativa o sininho para novas notificações E você ser avisado Deixa um joinha Deixa um gostei Que é muito importante E ajuda o canal a crescer Compartilha esse vídeo Nas redes sociais de vocês Convida os amigos Para conhecer o nosso trabalho Aqui no canal E até o próximo vídeo Se Deus quiser Espero muito Que vocês tenham gostado Pessoal Pois foi um passo a passo Muito simples Mas de coração Beijo Tchau